Não tem ninguém aqui além de mim! Vamos! Eu estou aqui! Estou esperando você! Eu quero que... Maria? Tolly! Maria? 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 Eu não acreditei o suficiente. Nosso amor é o suficiente. Mas... não nos deixam em paz. Então vamos fugir. Nós... Nós podemos. Podemos. Nós vamos. Claro. Hold my hand and we're halfway there. Hold my hand and I'll take you there. Somehow, someday. Somehow. And... 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 Afastem-se! Como se dispara essa arma, Shino? Apertando esse pequeno gatilho! Quantas balas restam, Shino? Suficiente para vocês! E vocês! Todos vocês! Vocês o mataram! E é meu irmão, Irith! Não com balas e armas. Com o ódio. Pois agora eu posso matar também. Porque eu também sinto ódio. Quantos eu posso matar, Shino? Quantos? E deixa que sobre uma bala para mim. Não! Não toque nele! Tchau! 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 O que é isso? 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 O que é isso?